Obrigado. E aí tem aquela pia que estava ali, né? Acho que ela vai febrar o lugar. Não sei se vai te dar dinheiro para os granitos. Bora ver. Deixa eu dar um desconto aqui. É que eu deixei até aqui para poder... É uma marreta, é? É, é gostoso. Deixa ele aí, porque pode... Deixa ele aí, porque pode... Eu quero quebrar mais... Mais coisas... Eu já fiz isso, Cristina. Mas eu consigo carregar. Eu não fiz. Eu consigo quebrar a parede. Está ajudando o trabalho aí do Márcio. Eu acho que eu peguei matando errado. É... Eu acho que a parede eu tô errada. Eu tenho que pegar esse na pia. Eu não vou queira, eu tô muito pequena. O que é isso? Boa, bocha! Boa, bocha! Tchau. Tchau.